Depositei 100 dólares usando o cupom GODI, 100 dólares virou 140, porque o cupom GODI te dá 40% de bônus, padrão. Agora, a gente vai tentar uma flip, uma flip knife pro inscrito, que é a flip legal, velho. Uma flip case hardened com 2% de chance. Não veio, eu quero dar essa flip case hardened pra ele, tá? Eu quero muito dar essa flip case hardened pra ele, velho. Em 2%, em 2%, a gente vai conseguir, velho. Eu tenho fé. Quem aí do chat tem fé? Puta. Troca de faca. Tá. Porra, vamos tentar então essa flip crimson web, velho. E aí, irmão? Sua conta é pulzicada, tá? 13%. Opa! Que veio? Que veio? Foi só falar da conta, velho. A win e faca pro inscrito. Fala dele. Ele tá com restrição até o dia... Que? Até o dia 5 do 8. Ou dia 8 do segundo. É isso, irmão. A sua faquinha tá aqui. Só esperando que eu vim aqui pegar. Ou então, se você me der a permissão, tá? Eu jogo ela pra uma Butterfly Marble Fade e tá pimba. Imagina se eu clico. Imagina se... Tá maluco. A faca é dele, cara. É isso, mano. Faquinha pro inscrito veio na última tentativa. O pãozinho God no csgo.net. 40% de bônus. Enquanto isso, o Tomassi tá bem na fita, tá? O Tomassi ganhou uma AK, uma M4. Uma M4 de novo. Tudo com porcentagem pouca. Isso porque o Tomassi já pegou Butterfly, já pegou os caralho tudo. O Tomassi gigantesco. O Tomassi gigantesco.